Espaçonave Terra, versão e distribuição, sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui. A Terra passou do cabo do solstício. As vésperas do Natal, você pode ver Júpiter, baixo no céu, e Saturno, mais alto, a sul. A Bíblia conta que os três magos, para chegar em Belém, lugar onde Jesus nasceu, seguiram uma estrela. Talvez se tratasse de uma conjunção Júpiter-Saturno. Na véspera do nascimento de Jesus, Júpiter alcançou Saturno para se alinhar numa conjunção de uma duração excepcional. No mês de maio do ano 7, antes de Jesus Cristo, a Terra estava aqui, em alinhamento com Júpiter e Saturno. Durante oito meses, a Terra, Júpiter e Saturno permaneciam alinhados. Júpiter e Saturno, durante todo esse tempo, apareciam, portanto, em conjunção. No começo de dezembro, Marte se aproximava desse alinhamento, e isto era o que se via da antiga Babilônia, onde a astronomia já era muito desenvolvida. Os magos da Babilônia poderiam ter seguido essa tripla constelação através do deserto. A Bíblia fala da estrela que caminhava na frente deles. Realmente, todas as noites, à mesma hora, eles podiam ver a constelação se aproximar do horizonte exatamente na direção que, finalmente, deveria conduzi-los exatamente a Belém. Mas a lenda da estrela de Natal poderia ter uma outra origem. No ano 2 a.C., um astro espetacular apareceu no céu. Eram, na verdade, Júpiter e Vênus que se alinhavam com tanta precisão que a olho nu se confundiam. Conjunções tão exatas são extremamente raras. Como elas se produzem? As órbitas de Vênus e Júpiter são ligeiramente inclinadas. É preciso, portanto, uma coincidência excepcional para que Vênus, na órbita inclinada, alcance Júpiter no dia em que os planos dessas órbitas se cruzem e que, além disso, a Terra esteja no mesmo dia, no mesmo eixo. Um ano mais tarde, no ano 1 a.C., esse alinhamento raro aconteceu e com incidência única de memória de homem, uma terceira vez no ano seguinte, o mesmo ano do nascimento do Cristo. Os astrônomos babilônicos, os magos, nunca tinham visto isso. Entendemos que eles tenham acreditado no anúncio de um grande acontecimento. As noites que seguiram essa super conjunção, Júpiter foi se alinhar com Mercúrio em uma conjunção rara e luminosa porque, vistos do espaço, Júpiter, Mercúrio e a Terra se encontravam no mesmo eixo. Essa constelação apontava na direção oeste e teria podido guiar os três magos na direção de Belém. O brilho excepcional de Vênus com Júpiter teria podido fazer acreditar que fosse um cometa. Em 1302, o cometa Halley passou perto da Terra. Em seu famoso afresco da adoração dos magos em Pádua, Giotto pintou o cometa que acabava de ver com seus próprios olhos. A partir daí, a estrela de Natal que conduziu os magos na direção de Belém frequentemente é representada como um cometa. Na época, ninguém podia suspeitar que a intuição de Giotto de pintar um cometa revelasse talvez a verdade. A estrela de Belém poderia ser o cometa Enk, que circula em uma órbita no interior da órbita de Júpiter. A cada passagem perto do Sol, Enk perde um pouco de sua luminosidade. Há dois mil anos, ele estava, portanto, mais brilhante do que hoje, principalmente em novembro do ano zero, o ano do nascimento do Cristo, quando ele passava mais perto da Terra. O que deve ter impressionado os astrônomos, os magos da antiga Babilônia, foi a velocidade com a qual esse cometa se deslocava no céu. Essa velocidade era devida à sua passagem muito perto da Terra. Seis graus por dia, vinte vezes mais rápido do que o cometa Halley desde sua última passagem. Todas as noites, os magos viam o cometa Um Palmo mais a sudoeste, na direção que era preciso tomar da Babilônia até Belém. Segundo a Bíblia, eles tinham a impressão de seguir uma estrela que caminhava na frente deles. Sem saber, Giotto talvez tenha adivinhado o que a estrela de Natal era. Belém está situada a aproximadamente 30 graus de latitude norte. O sol se põe ao solstício de verão aqui e ao solstício de inverno aqui. Não há uma grande diferença. O solstício não é um acontecimento importante do ano. Até no inverno, as noites são apenas um pouco mais longas que os dias. Em compensação, há uma latitude de 50 graus na França, a Alemanha, a Inglaterra e países escandinavos, o sol ao solstício de verão se põe aqui e ao solstício de inverno, aqui. Uma grande diferença. A noite dura o dobro da noite. Os habitantes desses países nórdicos esperam com impaciência o solstício, dia em que o sol finalmente inverte o seu curso. Acendiam-se fogueiras para saudar o solstício. Quando o cristianismo se propagou na direção norte, quando ele passou de uma latitude de 30 para 50 graus ao solstício, o dia 21 de dezembro e o Natal, dia 24 de dezembro, foram confundidos nos ritos dos abetos de Natal iluminados por velas. Eles simbolizam a esperança de encontrar a luz de um sol muito ausente, um sol que nós vemos, todos os dias, girar em torno da Terra. A imagem da Terra no meio do mundo continua sendo, portanto, uma ideia propagada. A visão que nós esperamos compartilhar com você durante esta viagem é a mesma de Nicolau Copérnico. O sol no centro e a Terra em órbita, relegada à periferia. De século em século, de descoberta em descoberta, a Terra e sua importância parecem ter diminuído. Onde estamos na galáxia? E na expansão do universo? Todas as galáxias se afastam umas das outras como uma multidão que se dispersa. Nós estamos na multidão. Perdidos? Marginalizados? Reduzidos à importância de bactérias supostas em astros distantes? Não, pois as bactérias não observam a fuga das galáxias. Nós a observamos. Estamos cientes de sua existência. E do lugar de onde observamos, de nosso ponto de vista, tudo se afasta de nós. Enquanto observamos o universo, somos seu centro. Mas como situar esse centro? Se tivéssemos que dar nosso endereço no universo, ele seria planeta, Terra, sistema solar, terceira órbita, galáxia, via láctea, superacúmulo de virgem. Mas nós estamos realmente no mesmo lugar de um ano atrás? Em relação ao Sol, sim. Em relação às estrelas, quase. Pois o sistema solar inteiro se desloca na galáxia e se dirige pouco a pouco para a constelação de Hércules, acima de Escorpião. Logo, a Terra não está no mesmo lugar de um ano atrás. Ela é levada pelo Sol através da galáxia e o círculo da órbita anual da Terra em torno do Sol se desenvolve em espiral através do espaço. É assim que a Terra leva você para o ano seguinte. Para começar o ano, a Terra em sua órbita elíptica nos leva a seu ponto mais perto do Sol. Mas então por que faz tanto frio? A Terra gira de esguelha, ligeiramente inclinada. Os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol no hemisfério norte propaga-se sobre uma superfície três vezes maior, esquentando três vezes menos. Faz frio. É o eixo inclinado da Terra que nos dá as estações. Até o próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita. Boa viagem. Boa viagem. Tchau. Boa viagem. A CIDADE NO BRASIL